Um ladrão roubou clientes de um bar em Cascadura, na Zona Norte. O assalto aconteceu quando o estabelecimento estava cheio de torcedores. Gente que acompanhava uma partidinha de futebol. O dono do lugar reclama da insegurança. Diana Rocha. A câmera instalada no bar flagrou todo o assalto. Ao perceber que um roubo estava acontecendo, o cliente de bermuda amarela joga o celular sobre o balcão. O assaltante, que aparece logo depois, está sem camisa. Depois de revistar a vítima, o ladrão pega o celular deixado segundos antes. Em seguida, exige os telefones de todos. Quem estava no bar levanta os braços na hora. Repare neste homem de blusa cinza e bermuda branca. Ele percebe que o assaltante não está armado e tenta imobilizá-lo. O bandido consegue escapar, mas volta com uma arma. Ele aponta a pistola para vários clientes. Em pânico, uma mulher começa a gritar desesperadamente. Logo em seguida, o criminoso foge. O assaltante não agiu sozinho. Aqui na esquina, mais quatro criminosos esperavam o comparsa fazer a limpa no bar. Eles estavam em um carro e fizeram um arrastão pelas ruas aqui do entorno. Várias pessoas foram roubadas. E detalhe, a ação foi às sete horas da noite. O dono do bar é este flamenguista de 62 anos. Gilmar tem o bar do rato há mais de uma década e coleciona assaltos. Esta foi a quinta ação criminosa no local e a mais violenta. Estava presente a minha esposa e o meu filho de 10 anos. E todos os assaltos que ele teve aqui, três deles, meu filho estava presente. Tive que esconder o meu filho para não presenciar o assalto. Ele explica em detalhes como foi a ação. O rapaz estava aqui, o meu cliente. O elemento virou as costas quando ele pegou essa cadeira aqui, essa mesa aqui e deu com a mesa em cima dele. Nesse momento ele estava desarmado. Só que no momento caiu o celular no chão. Ele foi no carro, pegou a pistola com o carregador prolongado e veio aqui perguntando, cadê o celular no chão? Não tem celular, mas não. Tem sim, caiu no chão. Aí veio aqui, pegou o celular e entrou dentro do carro e foi descer. Eu fazendo arrastão em outras ruas na redondeza. O homem de camisa cinza que reage ao assalto é o filho da Dona Elzi. Quando ela descobriu o que havia acontecido, se desesperou. Eu falei, filho, o que foi? Ele falou, mãe, eu lutei com malandro. Eu falei, o quê? Eu lutei com malandro. Não morri por Deus. Aí quando ele falou assim, eu saí gritando. Ele já foi assaltado várias vezes, várias. A filha dele ainda falou, vó, meu pai nunca fez isso. Este morador não teve a mesma sorte ao reagir a um assalto. Ele levou cinco tiros durante a ação de bandidos na vila onde mora. Saindo da minha casa para comprar o pão, desci a vila. Quando eu desci, fui abordado por três autos com vários meliantes no seu interior e um deles já veio apontando uma pistola .40 para mim, tirando totalmente de qualquer tipo de defesa e me despojou de todos os meus pertences e levou o meu carro. Não satisfeito, quando na hora que eu estava saindo, ele começou a gritar. Aí eu me agachei e saí correndo agachado. Tomei três tiros nas costas e dois no punho. Um especialista em armas analisou o vídeo. Para ele, a arma usada pelo assaltante é uma réplica. O que nós conseguimos ver nesse vídeo é provavelmente uma pistola com o carregador estendido. Agora, a possibilidade dessa arma ser um simulacro é bastante grande, justamente por este criminoso não ter esboçado nenhuma reação, não ter realizado nenhum disparo contra suas vítimas. O interessante e o mais importante de tudo é que haja cuidado e cautela quando dessas ações criminosas. Afinal, perceber a diferença entre um simulacro e uma arma de fogo já é uma tarefa bastante difícil para aqueles que conhecem de armas de fogo. Então, toda cautela e todo cuidado deve ser observado. O crime aconteceu em Cascadura, na Zona Norte. A Rua Silva Gomes fica numa área estritamente residencial e pouco movimentada do bairro. Um alvo fácil para os criminosos. A insegurança é o principal motivo de tantos imóveis à venda na região. Quem mora por aqui está sempre em estado de alerta. A gente fica com medo de abrir o portão. Entrar dentro do carro é como se fosse um planejamento. Todo mundo já pega a chave, abre, você entra na porta esquerda, na direita, já olha para o lado e entra e vai, porque é assalto o tempo todo. Esse bairro Cascadura acabou. Não existe. Assalto a qualquer hora do dia, da noite, a pé, de moto, de carro, de tudo que é maneira. E policiamento que é bom é raro, é exceção. Não existe. 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 Tchau.